Salve, salve rapaziada de chucor, tô como é que vocês estão, beleza? Galera, ainda o aquário continua aqui no mesmo lugar ainda, eu já montei a piscina lá em casa, tá? Já montei uma barrica para fazer o sistema de filtragem, né? Já coloquei já uma quantidade de água lá, não sei quanto, mas eu coloquei um palmo de água na piscina, que é água pra caramba, né? Hoje eu ia começar a transportar um pouco dessa água aqui, já lá pra piscina, eu ia fazer uma TPA aqui de 50%, né? Então eu ia levar metade dessa água pra lá, só que eu não arrumei aquelas barricas, não sei se vocês sabem, umas barricas azul que ela tem tampa, né? Porque aí eu enchia, eu enchi ela de água, fechava, colocava dentro do carro e ia lá e despejava lá, entendeu? Só que eu não consegui, eu tentei levar uma caixa, uma caixa d'água normal, né? Só que o que acontece? Uma é você encher a caixa d'água, beleza, até aí beleza, mas você catar ela e colocar no carro, mano, você é louco? Ah, bicho solto, mas aí você pega e deixa a caixa d'água em cima do carro, da caminhonetinha, enche, leve, lá você coloca a bandeira e enche a piscina, show de bola! Esse não é o problema, é que quando você tá andando com o carro, a água, então praticamente cai metade da água fora, mano, então não teve jeito, cara! Eu preciso arrumar aquelas barricas mesmo assim, que tem tampa e coloca água e consigo levar aí 100% da água, sem derramar, entendeu? Os bichos estão moroçados aqui hoje, olha aí, todo mundo brigando, porque os caras sabem, né? Os caras não, os peixes, né? Os peixes sabem que hoje é dia de alimentação, parece que eles conhecem, né? Eles conhecem a minha cara quando eu vou alimentar e hoje é dia de alimentação, então vamos alimentar os bichos. Não fiz tp ainda, não fiz tp ainda, tá galera? Não tô mexendo com água porque eu quero levar metade dessa água lá pra piscina e já tô deixando batendo lá, já tá funcionando, tá? Mas tá água sem nada lá, então eu quero levar um pouco dessa água, metade, deixar batendo, jogar uns aceleradores de biologia lá também, deixar batendo, soltar uns lambarizinhos lá, uns 200 lambarizinhos lá pra ver como que tá a água, medindo os parâmetros e tal, e depois os lambarizinhos ficam lá, a hora que os peixes for pra lá, os peixes comem tudo lá, beleza? Então é esse procedimento aí que eu vou fazer. Só que a minha maior preocupação, galera, é pegar esses peixes aqui também e levar pra lá. Além da água, a água tem que tá top, né, meu? Eu vou medir os parâmetros aqui, medir os parâmetros lá, temperatura tem que tá mais ou menos igual os dois ali, entendeu? Eu não posso dar choque de parâmetro, tá? Apesar dos peixes são grandes, resistir bastante, mas eu não vou correr esse risco, tá, galera? Então eu quero deixar a água praticamente aí paralela com essa aqui do aquário, beleza? E a minha maior preocupação também, né, também, também, além da água, é o transporte dos peixes. Primeiro, a aruanã. Eu tô assim, como que eu vou catar esse bicho? Ah, achar ali, tinha um saco aí, vem trazendo a aruanã, depois você levanta mais, olha o espaço disso aqui, ó. Tá vendo? Eu tô com a mão levantada, ó. Já tô relando aqui. O espaço pra eu catar o saco e tirar daqui, não tem como eu levantar, ele vai bater aqui no teto. Então eu vou ter que fazer um esquema de eu catar só ela. Com o passaguá, eu tenho que arrumar um passaguá que seria a paneirinha bem fininha, pra não arrancar esquema dela, porque tem uns passaguá que são grandes, passagá, passaguá que são grandes, só que o furo dele também é uns furão. Aí o peixe enrosca a nadadeira, enrosca as escamas, aí o peixe chega todo desbagaçado. Eu não quero fazer isso. Então eu quero fazer o mínimo de estresse com o peixe. Então pra mim tirar o primeiro peixe aqui tem que ser a aruanã. Porque se eu for catar outro peixe, ela vai começar a correr, vai começar a se bater e ela vai saber que eu vou catar ela e ela vai se machucar todinha. Então primeiro eu tenho que tirar o aruanã, tá? Segundo daqui, quem que eu vou ter que tirar, que vai dar um trabalho, é o raifinho. O raifinho é um peixe muito violento, tá? Quando ele quer fugir, ele... E mano, você é louco, pensa num peixe bruto. Depois do raifinho, é esse cara aqui. A última vez que eu tirei ele daqui, que eu coloquei dentro de um balde, de um balde quadrado que eu tinha aqui, ele estourou o balde e saiu correndo aqui, na casa aqui, entendeu? Então é assim, esses três, primeiro a aruanã, segundo o raifinho, terceiro esse faco, o resto é de boa, o resto é mamão com açúcar. Então esses três aqui é onde eu vou ter a maior dificuldade em estar tirando aqui do aquário. Na verdade, o meu maior medo é a aruanã, vou ser bem sincero pra vocês, eu tô com medo de machucar ela, mano. Como ela já é uma aruanã bem grande, já é uma aruanã basicamente adulta, né? Então eu não quero estressar ela, não quero machucar ela, eu quero tirar ela do jeito mais suave que tiver, né? E se alguém tiver alguma ideia de como fazer, pode mandar. E já, um monte de gente já falou um monte de coisa de como fazer, mas uma coisa é a gente falar como fazer, outra coisa é tentar na prática, né? Ideia é ter um monte aqui, um monte. Mas eu não sei, eu acho que, cara, vai ser treta, vai ser treta. Mas vamos alimentar aqui e nós vamos conversando. Vamos alimentar e vamos conversando. Hoje eu vou dar aqueles peixes rosa, tá? Mais uma vez, esses peixes aqui vêm lá da Big Fish, tá? Essa peixaria que tem lá na Vila Crete, quem é de Carapicuíba, passa lá na Big Fish, que tem só peixe de qualidade, peixe top, né? Não é peixe ruim não, é peixe bom. Então, se você quer um peixe bom, aí você joga de um em um a treta aqui pra ver quem vai catar a primeira banana. Vem cá, a roana não vai pular não, ela vai tentar catar no baixo. Ó, 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 errou, pegou. Ixi, a raia pegou. Fechou assim. A raia pegou. Ó, agora ela pegou. Agora a roana pegou. Ó, o Proto. O Proto subiu pra respirar, mas pra ver se ele conseguia pegar. Que ele já sentiu o cheiro do peixe, né? Ele já sentiu o cheiro do peixe. Só que aí, como ele é cego, o Proto, não sei se vocês sabem, ele é meio cegueco, tá? Não é um peixe que enxerga muito bem, não. Então ele sente o cheiro do... Olha o raio fino, ó, com a bocôna velha aberta. O raio fino, ele sente o cheiro do peixe. O raio fino, ele sente o cheiro do peixe. Só que... Só quando rela na boca dele assim que ele... Que ele pega. Olha lá, ele tá indo pro lado errado. Vai logo pra lá, Proto. Ô, bichinho velho, é. A roana tá por fora, né? Tá comendo bastante. O Proto tá demorando pra pegar aqui. Ó. Não vai ter jeito não. Esse peixe vai acabar com tudo, ó. Ó, pá, ó. A pirarara, a pirarara, eu. A pirarara, o raio fino, disputa o tamanho de boca, viu? Pra ver quem abre a boca maior pra comer. Aí eu vou, deixa eu jogar esses rabinhos de peixe aqui. Pra ver se eu consigo deixar o Proto pegar, pelo menos, um pedaço aqui. Olha. E vai sempre pro lado errado. Olha. E o Proto se ficar com fome é um grande problema. Vocês sabem disso, né? Porque... Se ele ficar com fome, e ele passar perto de um peixe que estiver vacinando, você... Aí, errou de novo. Se ele der uma bocada, já era, né? Acabou agora. Se ele não virar a tempo, vira, 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 vira. Vai, 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 vai. Pegou. Ufa. Salve pelo gongo, galera. Então, tem um tempo aí. Acredite que todo mundo pegou agora. Acredite que todo mundo pegou. Não dá pra ver. A hora que você tá alimentando, você não consegue ver se todo mundo tá comendo, né? Mas acredite que os principais aí, que são os que podem dar prejuízo, comeram. O que você quer dizer com isso, bicho? Os sortos principais que podem dar prejuízo? É o peixe que se der uma bocada no outro, acabou, né? A pirarara, se ela ficar com fome, ela vai querer comer os amiguinhos, né? O raifim, se o raifim ficar com fome, ele vai querer morder os outros, né? Entendeu? A aruanã também, se ela ficar com fome, ela vai querer morder alguém. Então, é isso aí. O resto é de boa. O resto de ficar com fome, ficou. A raya tá comendo lá, olha lá. Quando ela faz esse, essa concha assim, senão que ela tá comendo alguma coisa ali. Deixa eu fechar aqui, senão eu esqueço de fechar aqui. Aí, já viu, né? O pejuízo que eu posso ter. Então tá aí, galera. Alimentaçãozinha, bicho sorto, como sempre, né? Alimentaçãozinha top. Hoje a câmera tá meio de ladinho. Hoje a câmera tá meio de ladinho. E vamos ver se amanhã eu consigo arrumar a barrica, que aí eu já consigo levar metade dessa água, já faço uma TPA aqui, já levo essa água pra lá, já deixo o baché batendo, jogo alguns lambarins também lá pra ajudar na formação de biologia, ver se a água não tá ruim, porque se tiver ruim, os lambarins morrem, se os lambarins não morrem, é que a água tá começando a ficar boa. E assim a gente vai levando. Quando a água estiver boa, mais ou menos os parâmetros desse aquário, com a piscina, tiver ali legalzinho, aí eu venho e começo a transportar o peixe. Aí eu vou ter que, né? Tem uns dois rapaz aí que falou que vão me ajudar a fazer esse transporte aí, porque vai ser trabalhoso. Eu vou ter que tirar o peixe aqui, colocar dentro da caixa de isopor, correr com o carro, jogar na piscina, voltar aqui. Então eu vou ver se eu consigo levar de três em três. Tá? De três em três. Então eu pego um peixe, coloco no saco, coloco dentro da caixa de isopor, pego outros mais dois, um em cada caixa, lógico, um em cada saco, e levo para a piscina e volto aqui para pegar. Tá? Então vai ser esse trabalho aí. Eu acredito que eu vou ter que dar aí mais ou menos aí... É, eu vou ter que levar de um em um. Então eu vou ter que dar aí mais ou menos aí umas doze viagens. Umas doze... Não, doze viagens. Não vou levar um por vez, pô. Viajando. No máximo aí, galera, no máximo, eu acredito que umas umas cinco viagens aí eu tenho. Eu venho a fazer aí. Talvez até menos, né? Entendeu? Mas é isso aí. Para levar os peixes com segurança também, porque eu vou ter que levar, fazer aquela aclimatação ali, porque como é uma água nova que eu vou estar mexendo lá, então não é legal você já jogar direto, né? Quando é aqui, que a água está estabilizada, eu só pego o peixe e jogo aqui mesmo, galera. Não fico com... Ah, deixa agotejando. Ah, foi na temperatura. Não, eu não faço isso aí, não. Peixe grande, eu não faço isso. Sou bem sincero para vocês. Uma que não tem como enfiar um saco grande aqui, deixar a água ficar chegando na temperatura que está, abrir o saco, entrar um pouquinho de água de aquário lá dentro, esperar uma meia horinha, depois abrir o saco. Não, eu não faço isso. Não faço isso. Eu pego o peixe e já pluma aí dentro. Se vira. Se vira. Ah, imprudência? Não é imprudência. Tem peixe que desse tamanho aqui já é calejado. Não é peixe sensível igual um peixe, um alevino e um peixe juvenil. Se você fizer isso, você mata o peixe. Mas se você tem uma água boa, a água está estabilizada, entendeu? Da onde você pegou o peixe, ah, quanto que está o seu pH? Se o pH está tanto, sua temperatura está tanto, está próximo do teu aquário, não tem problema. Se pumba, jogar aqui já é. Beleza? Isso aí é questão de bom senso, né? Avaliar da onde está vindo o peixe com o teu aquário. Está mais ou menos igual, só derrubar o peixe para dentro, tá? Como lá é água nova, entendeu? Eu vou tentar chegar, como eu falei para vocês, o mais próximo possível. Então, eu vou ter que fazer esse esquema aí de colocar o saco em cima da piscina, engolir um pouco da água da piscina, deixar lá, para ver se vai dar nenhum probleminha com o peixe e tal, aí depois soltar o peixe. nesse caso sim, eu vou ter que fazer esse trampo aí, porque, né, é uma água que eu vou ter que estar deixando ela parecida com essa aqui, então, é melhor eu tentar fazer isso aí do que eu perder peixe. Beleza? Então, é isso aí, galera. Estou dando escama aqui da minha mão que eu catei os peixes aqui. Então, é isso aí. Se você que gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Deixa o like aí, fião. assistir, vai começar a assistir o bicho sorto, que eu gostou lá, tumbo, já dá um like lá. Fortalecer o canal. Beleza? Está começando agora? Tumbo, dá um like. Tem uns amigos que estão começando no aquarismo agora, quer ver uns malucos doidos, mostra o vídeo do bicho sorto para ele, fala, já dá um like lá para o bicho sorto. Beleza? E as outras coisas, a filmagem depois eu vou fazer do transporte de piscina, vou fazer uma filmagem top para vocês e provavelmente vou estar colocando mais vídeos aí para vocês. isso é que agora eu fico limitado em estar fazendo vídeo, infelizmente. Mas logo, logo eu volto aí, bicho sorto total para vocês aí, a milhão, fazendo vários vídeos para vocês. Olha o tamanho dessa criança aqui, galera. Olha, mano, que bagulho gigante, 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 muito grande essa pirarada aqui. E olha que me ofereceram uma moeda nela, viu? Tem uns caras que é doido aí, tem um bicho sorto, quanto que você quer nela? Eu falei, cara, eu não estou vendendo, para mim ela saiu no valor de tanto, mas não compensa eu vender. Ele falou assim, faz seu preço. Falei, cara, mas você está com bala na agulha. Ele falou, não, fala seu preço aí, é minha. Falei, não, cara, não estou vendendo. Falei, fala seu preço. Pior que se eu falo preço alto, tipo, três vezes mais do que eu paguei nela e o cara paga, ah, bicho sorto, se você, eu vendia. Galera, eu não sei se tem mais essa pirarara shortbore, entendeu? Essa é uma pirarara não leucística, entendeu? As que tem por aí, eu sei que tem mais shortbore leucística, mas é tudo já grandona assim, entendeu? Filhotinha, ah, o cara está conseguindo reproduzir mais shortbore, até onde eu sei, zerou. Então, a situação está assim, quem tem, tem. Quem não tem, você está entendendo? E eu vou desfazer um peixe que vai saber se eu vou arrumar outro. Mesma coisa do Raifim, o Raifim parou de chegar aos filhotinhos. Cada vez mais a importação está ficando difícil, está difícil chegar mais peixe. Se a galera não está pedindo aquele peixe, o importador não vai comprar, sempre vai ficar travado para vender. Então é mais fácil ele comprar um peixinho que custa 30 reais, mas vende tudo, do que comprar um peixe que vale mil contas e vai ficar na loja dele travado, ele vai ter que baixar o preço para vender. Então assim, galera, você que tem os peixes top, cuidado aí, não vai desfazendo os peixes assim não, porque, logo logo vai estar muito difícil da gente conseguir umas espécies diferentes aí, viu galera? Por isso que eu estou segurando para caramba alguns peixes aí. Segura não, eu também não sou de ficar desfazendo dos meus peixes, né galera? Mas assim, às vezes como aparece uma oportunidade de eu pegar um peixe top, que eu estou querendo demais, eu tenho que desfazer de um outro aí, é aquele negócio, a gente tem que sacrificar um algo para pegar um outro, Aí tudo bem. mas tirar, por assim, ah, está muito grande, eu vou tirar daqui, vou pegar um menor. Às vezes você não arruma um menor não, Toma muito cuidado com isso aí. Agora peixe comum, que é o tucunaré que é o berço, todo mundo tem, até na padaria do seu João ali, você compra cinco pãozinhos e ganha um tucunaré, desse aqui, entendeu? Ah, faca palhaço, também, você compra 100 gramas de mortavela, os caras mandam faca palhaço para você. Então tem peixe que é muito fácil de arrumar, tá? E tem peixe que é aquele tal da exclusividade, não é todo mundo que tem. Às vezes não é um peixe caro, entendeu? Não é caro, só que você não acha. O fato de você não achar aquele peixe, você se torna exclusivo. Quem que tem uma piraralha neocística short body? Ah, tem um amigo meu que tem, tá? Quantos tem? Tem um parceiro aí também que é, tem um canal no YouTube e tal, o cara é firmeza também, o cara tem uma caixada neocística, velho do céu, você é louco, quem que tem uma caixada neocística? Ninguém, o cara é exclusivo, é ele, pá, zica demais, top demais, pergunta se o cara vende aquilo lá, ah, eu pago três vezes o valor que você pagou, o cara não vai vender, o cara não vai achar outra, você é doido? Ah, quero comprar essa sua, aroana aí, de um metro aí, aroana, você encontra um monte, prata, grande, encontra um monte, tem bastante aí, você tá entendendo agora, tem peixe que é exclusivo, tem peixe que não é, tem peixe que tem arroda aí, ah, quero comprar um gurano, vai se encontrar um monte de gente vendendo gurano, ah, quero comprar um faca palhaço, compre, talvez não nesse padrão, porque esse padrão aí também, convenhamos, esse padrão aí tá zica demais, ah, quero comprar um faca golden, talvez se encontre, talvez até com uma marcação melhor que essa, você tá entendendo? então chega de ficar enrolando aí, falando um monte de grurosélia, tamo junto, você que gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, pai, seu like, seu like, fortalece o canal, e aí